Oi, gerações, eu vou com vocês, eu espero que sim, começando mais um vlog, e esse vlog que é em especial, tá? O noivado da minha irmã, oh my god! Então, gente, a gente já fez muita coisa até, muita mentira, tá? Tô exagerando, mas a gente já fez algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês. No momento a gente vai começar a fazer, a gente já fez alguns, que é os docinhos, ó. Tamo enrolando brigadeiro, tá aqui, ó. Tá aqui, eu vou mostrar umas coisinhas que a gente fez de lembrancinha, tá? No caso eu que fiz, né, porque eu sou a artista da família. Que no caso são essas aqui, ó, esses pratinhos, aí o nome dela, e o do boi, né, claro, tá aqui. E também fizemos arranjinhos da mesa, que aí tá aqui, ó, só que eu não vou, deixa eu ver, não vou conseguir, pera. Ah, tem um aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, olha só que graxinha. Ó, esse aqui vai ser o arranjo da mesa, ó, florzinha e tal. E é isso, a gente tá fazendo doce. Vou gravar aqui pra vocês, tá? Porque a gente vai ter que roubar doce pra caramba. Então, é isso. Acompanha esse vlog e vem comigo. Acompanha esse vlog e vem aqui. E aí Acompanha esse vlog e vem aqui. Acompanha esse vlog e vem aqui. Acompanha esse vlog e vem aqui. Vou mostrar o que a gente tá fazendo agora, nesse vlog, agora, aqui nesse momento. A Alice tá aqui toda ruim, não vou nem, pera, 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 tá fazendo o bolo. Essa é a primeira parte. Então, o estilo dele é aquele naked cake, né? Que é meio que com a massa aparente, né? Que a gente tentou mesmo fazer esse estilo que a gente tá com a confeiteira, mas olha só. As florzinhas dando total diferença no bolo, né? Olha, olha, meu Deus, e com coisa de casa, hein? Meu Deus, fiz um milagre aqui. Gente, ó, aqui estão os doces, tá? Que eu tinha prometido mostrar, não sei, a gente tinha que acabar de comer lanche, ó, só. Aqui estão os doces, né? O brigadeiro, ó, não caiu. Mas, nossa, ó, ficou bonito, tá? Amanhã, quando tiver, é, amanhã, quando tiver melhorzinho assim, eu mostro pra você. Caraca, Luiz, agora que eu pensei que é grandão. É, bonita. Ó, vai ser um brigadeiro pra cada um, porque a Alice tá gerando o tamanho. E, gente, aqui, né, essas aqui, tá os doces branquinhos, tá? Aí, esse aqui é de coco, tá vendo que tem o coco alado, e esse daqui é de ninho. Então, muito topo, ficou bem bacana, mas a Alice também exagerou no tamanho, não sei, fez uns tolcão. Tá, mas o brigadeiro tá muito legal. Mas, ó, deu bastante até, assim, visualmente. Vai dar, vai dar, vai dar, galera, vai dar. Amém. Oi, gente, eu acabei de desligar um som, mas a gente já tá aqui no salão, a gente arrumou basicamente tudo. Aleluia. Olha. Ah, ficou muito bonitinho, tá faltando os doces que a gente tá indo buscar. Vou mostrar as mesas, mas ficou muito bacana. E é bem grande, assim, já colocando as coisas no frizz e tal. Aí, eu vou mostrar como ficou as mesas. Ó. Aí, o frizz tá ali. Nossa, que ele já tá aqui. Ó, tem piscininha, amor. Mas tá frio. E, ó, ficou assim. Aí, a gente tá esperando agora, a gente vai colocar os doces aqui. O bolo ficou lindo, maravilhoso. E vamos colocar aqui, ó. Ah, vou pegar esse saco aqui, ó. Mas é isso. Ah, tô mostrando a cara deles, que, né, não tem como. Mas é isso. Ah, e a nossa carona chegou. Aleluia. Não there. Aí, tá bom, cara. É isso. Não, não, não. A gente vai lá. Cala amor! Cala amor! Coriência! Cala amor! Cala amor! Coriência Voltando a esquerda Eu quero o Milstins! Eu quero o Milstins! Eu quero o Milstins! Gente, a gente tá indo fazer o quê? Recebeu o prêmio dela, que ela ganhou no sorteio. Eu vou ter que gravar assim, porque é o que tá melhor aqui. E, né, como vocês viram, o noivado dela foi incrível. Não gravei muito, mas foi bacana. E agora a gente vai pegar o sorteio, o brinde dela. Bora lá. Legenda Adriana Zanotto